Quem funcionou essa rodada aí foi o Secador Santista e o Havaí acabou perdendo após 11 partidas sem saber o que era derrota. O time do Havaí acabou sendo derrotado, o mais triste é que foi dentro de casa. Eu fiz esse vídeo aqui com vocês logo após eu escutar a coletiva do Gilmar Dalpozo e sentir um pouquinho como que tá o clima. Lá no Havaí porque não é legal perder, principalmente após um momento que você tinha muito tempo que não sabia o que era perder. E a derrota foi ruim pro time do Havaí porque fez com que o time que estava em primeiro lugar na rodada passada despencasse. O time saiu do G4. Lá na pré-rodada eu até comentei sobre essa questão. Falei, galera, a Série B tá tão, né, todo mundo juntinho ali que o líder da competição pode sair do G4 dependendo dos critérios de resultado e ele seja derrotado. E foi justamente o que aconteceu, né. Vamos dar uma olhada aqui então no time do Havaí, né. Primeiro aqui como é que ficou aqui os resultados. Aqui a tabela aqui, ó. Vamos comentar ela já já. Mas aqui em cima do resultado em si e em cima do que o Gilmar Dalpozo, né, falou em entrevista. Vou falar aqui com vocês. Foi um jogo que no primeiro tempo o time do Havaí não teve aquele ímpeto, né. Está jogando dentro de casa, poderia ter se dado um pouco mais. E o time do Novo Horizontino, muito bem posto em campo. Inclusive o próprio Gilmar fala, né, é um time que estava muito bem organizado. E parabenizar o Gilmar pela entrevista, né. Ele deu o mérito para o adversário. Hoje em dia você vê muito os treinadores às vezes falando de arbitragem, né. Ou então falando que o seu time não jogou bem. E ele não. Ele deu mérito para o time do Novo Horizontino. Citou a questão do Eduardo Batista, já está à frente do time paulista há algum tempo. E da composição do time do Novo Horizontino dentro de campo. Que, segundo ele, jogou mesmo. O time do Novo Horizontino jogou bem. E acabou ali ganhando. E fora de casa, né. Se nós formos pegar aí o Havaí dentro da ressacada, né. Tem os seus méritos, né. Então como que foi, né, o contexto do jogo. No primeiro tempo a gente teve um Havaí bem abaixo. Do que se esperava, o próprio Giovanni no intervalo ali. Falou, falou, ó. A gente não colocou em prática nada do que o professor nos passou. E aí no segundo tempo, o Gilmar volta com o William Potker, né. Justamente para tentar melhorar ali o mate campo no lugar do João Paulo. E aí a fatalidade foi que o William acabou se lesionando nessa partida. E até o momento ali da entrevista, hoje deve sair o grau da lesão ali do William. Mas o William ficou em campo ali por 28 minutos mais ou menos. E acabou se lesionando. E então, depois de 11, 11, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Como que foi a trajetória do Havaí até a queda, né. Ó, o time do Havaí não sabia o que era ser derrotado. Desde o jogo contra o Santos. Lá no dia 26 de abril. Então, ó. O ator depois ele emplacou essa série de vitórias aqui. Que foi muito importante para que ele subisse na tabela. O Havaí estava lá próximo da zona do rebaixamento. Chegou até a flertar com a zona do rebaixamento. Ó, o Havaí teve na segunda e na terceira rodada dentro do Z4. E aí depois, ó, foi só subindo. O foguete ligou o motor e... Subiu, 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 subiu. E aí chegou até a liderança do Brasileirão. Na rodada passada, o time entrou nessa rodada como líder, né. Então, o Havaí não sabia, né, o que era perder desde abril. E aí vem ganhando, ganhando, empatando. Emplacou essa série de vitórias. Aqui emplacou uma série de empates, né, nessa reta final. Já demonstrando, sim, uma queda de rendimento. Quem assistiu os jogos aqui do Havaí já pôde notar, né, quando ele empata, por exemplo. Tanto que ele vem aí de dois empates dentro da ressacada. E aí, contra o América Mineiro e Minas, beleza. Um empate interessante, né, dentro do Independência lá. E agora acaba sendo derrotado pelo Novo Horizontino. E a classificação ficou ruim, as coisas, pro time do Havaí. Porque ele sai do G4, né. E aí ele fica ali com 23 pontos. Perde um confronto aí pro Novo Horizontino. Fazendo com que o Novo Horizontino encoste, né, inclusive nele. Então, o time do Havaí tem os seus méritos. Quais são os méritos do Havaí? O Havaí é o time, a segunda melhor defesa do campeonato. O Gilmar conseguiu implementar isso no Havaí. Se nós formos lembrar, lá na época do Barroca, né, lá no Campeonato Catarinense. O time tinha uma média de tomar dois gols por partida. E agora nós temos o Havaí, que é a segunda melhor defesa da Série B. O torcedor do Havaí vai lembrar muito bem disso. Mas tá aí, o Havaí deu uma quedinha de rendimento. Essa quedinha de rendimento custou o G4. E quem achou bom demais, né, foi o Santos, né. Que era o único time que poderia tirar a liderança provisória do Santos. Então, já não é mais uma liderança provisória, né, Santos. Agora o Santos é líder da Série B, com 25 pontos. O vice-líder é o América Mineiro. O América Mineiro tá ali com 25 pontos, né. 20 gols marcados e 13 gols sofridos. O Vila Nova, que venceu fora de casa também, né. Se deu melhor fora de casa, né, os jogos de ontem. O Vila Nova chegou ali a 24 pontos. E o Sport chegou ali a 23 pontos. E essa rodada é uma rodada... Vamos chamar de rodada cirúrgica, né. Porque foi a última rodada pré-janela. Então, por exemplo, a partir da próxima rodada, todos os times já podem colocar em campo os reforços. Tá? Então, todos os times vão poder colocar em campo aí os reforços. Então, essa aí foi a última rodada aí pré-janela. Então, Série B muito disputada, né. Se nós formos pegar aqui, ó. O Sport, que tá ali em quarto lugar, 23 pontos. É... Até o Curitiba aqui, ó. Que é o nono colocado, pode entrar dentro do G4. Começou a querer dar uma descoladinha, né, a turma aqui. Porque se nós formos olhar, ó. A galera do G4 aqui, ó. Teve muitos vitoriosos. Rodada passada, por exemplo, nós tivemos só o Ceará, o Santos e o Goiás vencendo. Então, já essa rodada não. Essa rodada aqui, a galera da parte de cima da tabela aqui, nós tivemos cinco... Cinco vitoriosos, né. E teve alguns feitos, né. Por exemplo, o Goiás perdendo dentro de casa. Aí, mérito pra Chapecoense. Então, foi uma rodada que deu pra dar uma... Uma sacudida aí na turma aí. Fazer a galera repensar, né. Diretoria, times aí. Todo mundo repensando. O time do Coxa, por exemplo, que está ali encostada, acabou empatando. E aqui, ó. A derrota do Operar, a derrota do Goiás, fez com que o novo horizontino chegasse ali pertinho ali do G4, ultrapassasse todos eles. Beleza? Então, foi isso. O que eu senti na entrevista do Gilmar ali, quando ele fala, foi justamente que os outros times, ele fala muito isso, né. Os outros times estudaram a forma do Havaí de jogar. E agora, ele tem que repensar um pouco. Deu mérito à questão da defesa dele ser a... Ele fala que é a menos vazada da Série B, mas, na verdade, é a segunda menos vazada da Série B. Então, ele deu esse mérito à defesa. E aí, eu dou esse mérito também. Porque eu lembro que eu falava muito assim, Poxa, o Havaí tem média aí de tomar dois gols por partida. Não existe isso, né. O Campeonato Catarinense foi desse jeito. Então, ele deu esses méritos. Colocou a preocupação quanto à lesão do Willian. O Willian é um jogador que é sempre utilizado no time do Havaí. E também falou um pouco da ansiedade do ataque do time, né. Quem já tinha falado sobre isso era o Igor. O Igor tinha falado isso no jogo passado, né. Que o time estava um pouco ansioso pra chegar no gol. E aí, o Gilmar volta a frisar isso, falando que é normal, né. Porque o time... E aí, ele fala também assim, Ah, o time também não estava acostumado a lidar com a derrota. E é verdade, né. Você tem um time ali que está há 11 jogos sem saber o que é ser derrotado. E aí, perde. Aí, já dá aquela baleada. Aí, você perder em casa ainda, aí dá uma baleada mais ainda, por mais que o Havaí estava em queda de rendimento. E aí, o Havaí chega à segunda derrota em casa na Série B. O time tem 4 vitórias em casa, 2 empates e 2 derrotas. Então, tem um saldo razoável dentro de casa, né. Por mais que ele se jogue melhor fora de casa. Na pontuação aqui, o Havaí está melhor fora de casa. E no total, o time do Havaí, então, tem 6 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Então, é um time que está bem equilibrado. Não pode deixar desandar, né. É um time que, eu acredito, que se souber reforçar agora nessa janela no meio do ano, o time pode sim brigar por coisas maiores dentro da Série B. Sem falar que o Havaí tem camisa, né. Já demonstrou em outras oportunidades que sabe o caminho do acesso. Não tem título da Série B, mas sabe o caminho do acesso. É um dos times que mais conquistou acesso aí na história da Série B. Beleza, pessoal? Então, é isso. Não deixe de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você procurava um canal que fala sobre os times da Série B, você encontrou. Um abraço e até o próximo conteúdo.